Olha rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. E o destaque da semana, antes de falar do destaque da semana, que é sobre o ator Mário Gomes, eu quero somente prestar as minhas condolências à família do Augusto Liberato. Hoje é um dia muito triste, estamos se despedindo desse grande comunicador de televisão. Eu fiquei super chateado, chorei, não vou negar, porque eu gostava do Gogo. Não vou ficar postando no meu canal as matérias sobre o Gogo. Se eu tivesse que postar, seria quando ele era vivo. Postei sim algumas matérias, que é só para divulgar sobre o seu falecimento. Mas não estou explorando, como muita gente está fazendo, muitas pessoas no YouTube, você que tem canais no YouTube, muita gente está explorando a morte do Gogo, só para ganhar acessos, visualizações e inscritos no seu canal. Eu não sou assim, jamais eu vou pensar em ganhar fama, acessos, likes ou até mesmo inscritos em cima da desgraça dos outros. Mas que o Gogo descansa em paz e tenho certeza que nesse momento ele está ao lado de Deus. Gogo, um beijo para você e você vai ficar sempre em nossos corações, viu? Obrigado, obrigado mesmo, tá? Bom, agora sim vamos falar do ator Mário Gomes. Eu vou jogar aqui no WordPad e vocês vão me acompanhar a matéria. Ó, ex-ator da Globo, Mário Gomes, festeja licença para vender sanduíche na rua. Ex-ator Mário Gomes está longe da TV desde mil, aliás, desculpem, desde 2017 e decidiu trabalhar como vendedor de sanduíche em um trailer nas ruas do Rio de Janeiro. Agora ele está radiante ao conseguir uma licença da prefeitura para ser um ambulante legalizado. Em conversa com o Jornal Extra, ele afirmou, é um dia muito feliz para mim, porque é importante estar dentro da lei. Com o crachá estou apto e ninguém pode falar nada. Ao compartilhar a conquista na web, Mário Gomes recebeu vários comentários dos fãs. Grande Mário Gomes, saudade de te ver nas telinhas. Você é um grande ator e belo exemplo de ator, hein? E empreendedor também. O Mário Gomes foi um dos galãs da Globo entre os anos de 1970 e 1980. A última participação dele em novelas foi em Tempo de Amar de 2017. Então, parabéns aí ao ator Mário Gomes. Para quem tem a minha idade, mais ou menos, ou estou até um pouco mais jovem, se lembra do Mário Gomes nas novelas Guerra do Sexo, Vereda Tropical. Na novela Guerra do Sexo, ele era o Nando. Bom, Mário Gomes fez várias novelas. Realmente era um grande ator. Sou fã do Mário Gomes e agora com essa bela atitude, ele mostra ser um ser humano de bom caráter. Enquanto muitos políticos estão aí roubando dinheiro dos mais pobres, ele leva a vida honradamente vendendo sanduíches no Rio de Janeiro. Mário Gomes, parabéns para você. E, Gogo, vai com Deus, meu irmão. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.